Música 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 Isso ai Que honra A gente já conversa faz tempo né cara Faz tempo que eu já acompanho esse rapaz Um trabalho magnífico Um power trio Um power trio Que apesar de todos os pesares É feito por mim Pois é Você que tava comentando nos batidores Que você gravou Tudo né Bateria É eu gravei No segundo álbum Bateria Baixo Guitarra Vocal Fiz as composições Fiz a mix Fiz a master Lancei E tudo absolutamente sozinho Caraca Guerreiro hein Vamos falar do primeiro álbum O meu primeiro álbum foi feito no meu quarto Eu to falando que o cara é guerreiro O cara fez Da maneira mais amadora possível Né Eu botei Aqueles programas Que todo mundo sabe de produção ai De como funcionam os programas Mas Eu tentei botar minha essência ali E meu segundo álbum Né Eu já fiz nesse estúdio Maravilhoso Chamado Estúdio Rash Sim É Eu to comentando nas outras matérias Passando a dica pra galera Já daqui do Estúdio Rash É No Estúdio Rash Eu tive a oportunidade de fazer todo o processo absolutamente sozinho né Desde as composições até as gravações e o lançamento né Então eu ficava horas aqui nesse estúdio Caramba Horas e horas e horas Só pra fazer Uma linha de bateria Que que Sozinho Sozinho Que fosse completa Uma guitarra que fosse completa E Eu demorava mais ou menos dois dias por faixa E Eu lancei o meu segundo álbum autoral Todo lance Todo gravado aqui no estúdio Eu demorei mais ou menos uns três meses Pra lançar onze faixas Né Tudo conceitual Então assim Eu conto uma história desde a primeira faixa até a última faixa Ah Acho muito legal isso E Eu fiz dois videoclipes Você que produziu os vídeos também? Exatamente Porque é um estúdio audiovisual Então tinha as câmeras aqui Eu podia fazer o que eu quisesse né Enquanto a gente tá falando Vocês vão conferindo aí já É E Na verdade não foram dois Foram três Né O primeiro videoclipe foi do Higieno O single que eu lancei Que Foi a primeira faixa que eu realmente gravei E fiz tudo sozinho Bateria, baixo, guitarra Solo Tudo Tudo, tudo E Eu fiz um videoclipe Tocando tudo Né Meio que dublando Mas mais ou menos Gravando ao mesmo tempo Né Aí depois eu fiz o Não Vou Permitir Que é um videoclipe Que tá como vídeo principal No meu canal Da Lucas Mousetano Em que eu fiz uma brincadeira Eu não sei se vocês sabem Mas tem um videoclipe do Coldplay E chamado Yellow Ah o Yellow Que ele Eu achei muito louco É Que na verdade Ele Ele Na produção do Yellow Do Coldplay Ele Duplicou O tamanho Na verdade Ele diminuiu a metade Do videoclipe E ele teve que cantar rápido E depois na edição Ele teve que Diminuir Ah não Isso aí Isso aí é muito difícil Fica muito louco Então ficava um efeito Ficava um efeito Assim Da pessoa cantando muito rápido Mas pra quem tá vendo Ele tá muito lento Tá muito lento É muito estranho isso É muito estranho Então Então se você For ver lá no No Youtube O clipe não vou permitir É exatamente Eu cantando rápido Três vezes mais rápido Mas eu tô acompanhando a música Que é três vezes mais lenta Então fica aqueles frames Por frames Eu acompanhando a música E tudo mais Só que aí eu tive uma coisa Muito mais audaciosa Muito mais audaciosa O que você fez? Eu fiz No single O Instinto Me Chama Que é a música que eu toquei aqui Pro Crash TV Sim, vocês vão conferir daqui a pouquinho E Aí eu tive uma ideia muito Muito maluca, cara O que você fez? Muito louca Muito louca Eu tive a seguinte ideia Tem um clipe Do Guitarista Rich Coulson Cara Ah, do Rich Coulson Pô, ele é sininho Rich Coulson, eu já fiz entrevista com ele Na Crash TV Meu Deus, você já entrevistou ele? Ah, tem lá Se você botar Rich Coulson Rich Coulson Crash TV Crash TV Eu estou no Valley of Crash TV Eu estou no Valley of Crash TV Um grande show Eu falo muito sobre ele Eu não vejo ele Mas aparentemente eu estou no Ele Eu sou fã dele Ele Eu sou fã dele E ele tem um clipe chamado You Can't Save Me Sim Você já deve ter visto You Can't Save Me A ideia da música A ideia da música You Can't Save Me É de uma prostituta No caso Uma personagem Reclamando do cara Que está querendo salvar ela De alguma maneira De alguma maneira Uma loucura E eu pensei o seguinte Cara, eu vou usar no Days Explícita No meu videoclipe Assim como ele usou Mas usando a ideia da minha música O Instituto Me Chama Do máximo possível Você vai usar de uma forma Que não fique nem vulgar também, né? Nem vulgar Nem apelativa Eu quero simplesmente usar a nudez da mulher De uma maneira que As pessoas entendam Que é sexual É artístico Sim É bonito Poderia ser a capa disso também, né? Exatamente Então o que que eu fiz? Olha que história interessante Cê vai rir muito É... Eu tô com esse estúdio aqui O Estúdio Racha Maravilhoso Eu adoro esse estúdio E... E eu tava com as câmeras aqui O áudio Que eu tinha gravado Da música O Instituto Me Chama E eu pensei Eu preciso de uma mulher Que tope Fazer Algum vídeo Com nudez explícita Eu não topo Não é brincadeira Que você tá... Não, pois é A maioria... A maioria não topa A maioria não topa Se você falar assim... Pois é, é uma coisa tão natural, né cara? Mas... É, exatamente É natural Mas se você falar pra mulher assim Poxa, eu gostei do seu corpo Eu quero que você fique no meu videoclipe Pra todo mundo ver Olha que loucura Então eu tinha que achar Uma mulher que topasse Fazer uma... Uma nudez explícita Pro meu videoclipe Da música chamada Do Instituto Me Chama Que eu ia lançar algum... Single, né? Aí eu procurei Poxa, qual tipo de mulher Que toparia esse tipo de coisa, né? Aí eu ingenuamente Procurei Garotas de programa Não, porque Garotas de programa Elas tem essa coisa de privacidade De exclusividade Com seus clientes Esse tipo de coisa E eu não podia simplesmente Expor elas Pro grande público Pra saber que elas são... E se você colocasse ela mascarada? Não, aí é complicado Porque eu ia ter Algumas barreiras técnicas No videoclipe, né? Então eu procurei Depois de Garotas de programa Eu procurei Prostutas, né? E depois de Prostutas Eu procurei Atrizes pornô E no meio tempo E no meio tempo Disso tudo Eu... Eu achei transexuais Entendeu? Eu achei Gente que Era velha Eu achei que gente Que toparia qualquer coisa Por dinheiro, né? E o dinheiro que Eu obviamente Não tinha tanto Né? Então Surgiu a atriz pornô Amanda Borges Muito boa Muito linda Né? Pra não falar outras coisas assim Pra elogiar o corpo dela Mas ela é maravilhosa Podem procurar aí nos sites Né? Pra adultos E... Ela simplesmente gostou do projeto Que massa, apoiou! É, apoiou E veio aqui Nesse estúdio Que vocês estão vendo Na entrevista E... Nessa parede aqui Ela... Pôs nua Pra mim Só eu e ela Com a câmera E gravando tudo E eu fiz o... O videoclipe Caramba Com ela nua Toda pra mim Né? É claro que não rolou nada assim É... Unprofessional Né? Mas no final das contas A gente se tornou Bons amigos Eu gosto muito dela Gosta muito de mim A gente conversa bastante Mas... Eu... Eu consegui de alguma maneira Fazer algo Que as bandas Não conseguiam fazer Né? Que é de mostrar Uma... Uma mulher Totalmente nua No videoclipe Parecendo uma pessoa Que a música Mostrava ser Olha que legal Entendeu? Então foi... Foi uma... Tem um conceito Né? Tem um conceito nisso Né? Que nem eu tava conversando com Grandes produtores Ele fala Pô a banda tem que ter um conceito Tem que ter um diferencial É... Exatamente É... A Muziband cara Ela foi criada Basicamente por mim Né? Porque eu me chamo Lucas Muzitano O meu apelido sempre foi Muzi Então eu achei Pô... Eu quero criar uma banda Então eu criei a Muziband Então é por isso que eu tô sozinho Nessa entrevista Porque a banda sou eu Eu gravei todos os... As músicas Que são autorais Que tão lançadas em todas as plataformas digitais Sozinho Entendeu? Então... Não obstante Eu criei os videoclipes sozinho E... Quando eu consegui Atingir... É... Determinadas pessoas Que ficaram incomodadas De eu usar uma atriz pornô Muito bem conceituada no mercado Pra fazer meu videoclipe Eu cheguei numa realização artística máxima Que foi a de... Fazer com que as pessoas entendessem Que eu não tô usando a nudez Pra... Pra apelar Eu tô usando Simplesmente pra... Mostrar o que eu queria mostrar Sim Né? O vídeo... O refrão dela É... É... Começa assim... Eu não quero trair Alguém que me ama Ai, eu te falei Até comentei Que ficaria legal até... Eu tô comentando muito isso em matéria Exatamente Fazer uma camiseta Eu não quero trair quem me ama É... E se você seguir As faixas que tão no álbum Photovas no mundo real Você entende Que o eu lírico Né? O personagem Ele tá numa contradição De que ele não consegue resistir A tentação de ter uma mulher daquela E ao mesmo tempo Ter que seguir o caminho dele Que é baseado no álbum Né? De... De ter a... De ruptura De ir crescendo como uma pessoa De ir amadurecendo Entendeu? Então... Logo depois da... Do Instituto Me Chama Ele... Ele simplesmente pensa que O sexo Não é alguma coisa que Deve mover ele por dentro Ele deve entender que existe muita coisa Além disso Que tá em jogo Então assim O Fantasmas do Mundo Real Que eu gravei todo nesse... Nesse estúdio aqui Ele... Ele serve Pras pessoas que tão perdidas De uma certa maneira De entender O... O desenvolvimento do eu lírico E chegar num momento Que ele... Ele entende o amadurecimento Da pessoa Ele... Ele vê... Ele começa no sangue eletrizante Com uma pessoa que tá reclamando da vida Com uma pessoa que tá... Indignada das coisas Ele chega no final Como uma pessoa realizada espiritualmente Entendeu? Por mais que as... Legal... E acaba levando uma grande mensagem É... Exatamente... Essa é a ideia do álbum conceitual Entendeu? E... Quando eu falo com... Que a Musiband É uma banda progressiva E que... Tem uma mensagem pra dar Que... Tem... Uma... Um conceito Uma linha de raciocínio Eu falo exatamente disso Porque todas as letras nossas De todos os álbuns Eles têm o significado Que se... Interlaçam... Né? Que são intrinsecamente ligados Né? Nos dois álbuns que a gente lançou Até algum momento E a gente não vai parar de fazer isso E apesar de eu fazer isso tudo sozinho Eu tenho muita gente que me... Que... Que me ajuda... Né? Que... Que gosta de... Interagir comigo De... Opinar sobre cada música Cada melodia Cada harmonia Cada ritmo E... Eu me sinto bem realizado Com a minha base de fãs Até o momento Porque eles são fenomenais, cara Fenomenais E você é um... Um músico muito visionário, né? Desde quando eu te conheci Já elogiei a respeito disso E... Tem novidades vindo aí Além agora você tá com outro lançando, né? Mas já deve tá matutando um outro aí Porque não para de compor? Também, também Eu gosto muito de compor Eu gosto muito de fazer Mas eu tô fazendo um projeto Além da música, né? Isso é uma loucura Que... Eu tô começando a escrever um livro Eu devo lançar Até o final de dezembro Provavelmente Natal pra todo mundo Compartilhar Que é sobre sociedade Que é sobre cultura E... E que eu falo um pouco sobre música no meio E que eu acho que as pessoas vão... Pirar Pirar Como que é o nome? O Poder das Tendências Tem um perfil no Instagram Inclusive, se vocês seguirem Olha o Instagram já passando aí É... O livro... O Poder das Tendências Livro Além do... Arroba Muziband E o arroba... O Cris Muzitano Cara, que massa, cara Que massa E a formação da banda Da Muziband Ela é um... Eu achei esse nome muito legal Muziband É... Bem forte, né? É... Baseado no meu sobrenome Lucas Muzitano Aí meu sobrenome... Meu apelido, né? Muzi A partir do sobrenome É Muzi Então... Eu peguei Muziband Pra tentar... Empoderar as pessoas Que estivessem comigo Né? No caso é o Vitor Lima E o Ramon Esteves Que estiveram aí tocando comigo Nas músicas Acho que o pessoal toca muito bem Pô, eles são... Eles são achados, cara Eu... Eu só tenho a agradecer a eles E... Além das... Dos instrumentos que a gente toca Que é a guitarra, baixa e bateria A gente ainda bota um teclado Um teclado... Meio sintetizador ali No meio Pra... Pra fazer nos shows Uma... Algum número além Entendeu? Então tem músicas Que eu saio da guitarra E boto no teclado Que o Ramon sai do baixo E bota no teclado É... É um power trio Que parece um quarteto É uma loucura É uma loucura Assim... E... Você vê que o público Né? Ele... Ele curte essa coisa de... Experimental Que ao mesmo tempo é autoral E que... Toca músicas, covers Né? Ao mesmo tempo que as pessoas conhecem Reconhecem E que sabem que são difíceis de tocar Então assim... Eu tenho muita... Realização Eu tenho muito orgulho De ter a Muse Band Na formação que tá Entendeu? Então... Eu... Eu... Eu simplesmente assim... Eu tenho muito orgulho De ter esse trabalho todo De ter gravado tudo sozinho De ter composto tudo sozinho E ao mesmo tempo Tem uma banda que me acompanha Nos shows Nas apresentações Que são audaciosas Entendeu? E que são... E que entregam O máximo possível Né? Experiência pro público Que tá ali Isso é... Isso é o que eu falo Não tem preço, né cara? Só a realização mesmo É... Você vê o trabalho finalizado E vê que você que fez tudo ali A gravação De todos os... Fez da bateria Fez do... É... Eu não recomendo Que você, Música Independente Que esteja vendo isso Faça isso tudo Porque você assim... Demora muito tempo Você demorou 3 meses só? Eu demorei... Eu demorei 3 meses Porque eu sei tocar as coisas Mas se você não sabe Você vai demorar muito mais Você vai gastar muito mais Você vai ter que precisar de uma banda Você vai ter que estudar sobre mixagem Master... Entendeu? É uma coisa muito complicada Então assim... Se você quiser fazer esse tipo de coisa Eu recomendo que você procure um profissional Se você não tiver um profissional Aí realmente É o momento de você... Procurar o Estúdio Hatch Procurar o Estúdio Hatch, né? E eu aqui fazendo todo tipo de consultoria Pra você fazer Mas assim... Eu acho que... Assim... Modéstia à parte... Eu tenha feito um bom trabalho Apesar de todos os defeitos Que vocês podem achar Na gravação No que estiver no Spotify No Deezze, etc... Que a gente tenha feito um bom trabalho Que a gente tenha agareado alguns fãs Né? Mas infelizmente... Né? A indústria fonográfica Se baseia muito nos grandes, né? E nos grandes você... Gasta muito dinheiro Tem um lobby imenso E... E tem muita gente que não merece estar ali Que está, infelizmente Assim como tem muita gente no Independente Que merece estar grande o suficiente E não está, né? Então... O que eu tenho de mensagem pra você, cara É... Faça o máximo de audácia possível Faça o máximo que você puder artisticamente Que em algum momento Alguém vai reconhecer você Então... Essa é a minha mensagem pra você Não desista Eu sei que é muito difícil Ainda mais no Brasil Pô... Né? De você conseguir... Conseguir a visibilidade suficiente De você conseguir a composição O destaque, né? O destaque A composição A qualidade Mas, cara No final das contas O público Quer arte O público quer Que você entregue o seu sentimento E que a pessoa se identifique com ele Então, assim... Eu... Eu abusei bastante Eu botei uma mulher Atriz pornô Totalmente nua No meu videoclipe Eu botei um videoclipe Em que eu tive que cantar Três vezes mais rápido que a música Não, isso aí Isso aí é muito louco, cara É isso aí que você fez É... E eu tive que gravar tudo absolutamente sozinho Isso é uma loucura Uma loucura Você é um guerreiro, cara Toca aqui, ó Você é um guerreiro Poxa, foi muito difícil, assim E... E é claro, né? Como eu sou uma pessoa qualquer Eu tive que pagar boleto Ter a família lá reclamando Que eu não tava correspondendo o suficiente Eu tenho namorada Eu tenho... Eu tenho várias responsabilidades Que eu cheguei num momento e falei Olha... Eu prefiro perseguir meu sonho Do que viver eternamente Me iludindo Me iludindo É... Verdade Nunca desista Se é isso realmente que você quer Mesmo com as pedras no caminho Segue em frente Que eu sou a prova disso Esses anos na estrada No Tour Rock Brasil E eu falo mais Se você quiser Fazer alguma coisa diferente Se você... Se você quiser Viver disso Cara, entre em contato comigo A gente vai montar Algum tipo de movimento A gente vai fazer uma... Uma rachadinha Não sei Não importa E você grava um programa aqui também Além de ter um podcast aqui no estúdio Você também gravou Várias bandas, né? Aqui nesse mesmo estilo Que é o Tour Rock Brasil É... Inclusive quero que você E o Tour Rock Brasil O Music Box Venha pra cá Que... Cara, tem muita banda boa Tem muita banda independente Precisando desse tipo de apoio Desse tipo de incentivo De exposição E que... O estúdio racha Que tá totalmente aberto A esse tipo de iniciativa E que... A gente simplesmente vai dar essa oportunidade A quem quer que mereça Pra ter essa exposição Pra ter... Esse tipo de contato Pra ter... Pra... Pra... Pra simplesmente ter a oportunidade De expor o seu talento Pra todo mundo Pra todo... Pra todo Brasil Pro Nordeste Pro Norte Pro Sudoeste Pro Sul Pro Seto Oeste Não importa Se é arte Se tem qualidade Merece ser exposto Ah... Com certeza Que massa, cara Que história legal Parabéns Novamente Sabe... Por... Fazer um trabalho lindo Com qualidade E que o Brasil inteiro aí Possa conhecer agora A Muziband Olha só Fala de novo Muziband Eu adoro esse nome Muziband Fica aquela coisa mais... Muziband É... Exatamente Estamos em todas as plataformas digitais Instagram Tá passando aí embaixo de novo Na sua tela Isso aí Na sua tela Facebook Youtube Se inscreva no canal Lucas Muzitano Tem boa... Tem boas novidades vindo pra aí Ah... Nesse momento da entrevista A gente tem dois labos autorais E... Eu tô compondo o terceiro Pô... Guerreiro Esse é Guerreiro Ele tá fazendo tudo sozinho Tudo isso que ele falou aqui Agora vocês vão conferir O que rolou aqui no estúdio Muito obrigada pela sua... Pô... Parceria Presença E... Cara... Me orgulho cada dia que passa Nesse tour rock Brasil Porque são histórias Que vale a pena conhecer Cara... Como a sua Muito obrigada mesmo E galera Acompanhe ele Já vai lá no Instagram Já Você também que tá no ao vivo Vai lá Ali travou Travou E é isso aí Por isso que eu estou na estrada Pra descobrir esses grandes talentos E grandes histórias Valeu E agora vocês vão ficar O que rolou aqui no estúdio Brasil E eu Continuo na estrada Conto o rock Brasil Valeu Essa música se chama O Chito Me Chama É... 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 O que é meu vício, minha sentença, é meu desperdício, é uma ameaça de outro planeta. Tudo o que eu preciso, o que me alimenta, o egoísmo, é o que corrompe a minha certeza. Eu não quero trair, quem me ama, não é situação, mas pelo drama, não me importa se é pior, mas pelo drama, é apenas porque o instinto me chama. Música Música Um ar século descobrir, um ardessakukan, sou um veliante ao fugir, da drama que nunca me deixa morrer. Aqui estão, aqui, pra me vigiar Sentindo o bem de ir dirigindo, sem rumo ao lugar Eu não quero trair, por que que me amar? É a situação, não é meu drama Não me importa se é pior, mas é uma cama É a pena de morrer, o instinto me chama É a pena de morrer, o instinto me chama Eu não quero trair, por que que me ama? É a situação, não é meu drama Não me importa se é pior, mas é uma cama É a pena de morrer, o instinto me chama Rasgada e fumante! A cabeça rogando, em minhas costas O que está passando? E vem a certa hora Estou apontando, minha resposta É a pena de morrer, o instinto me chama Eu te encontrei agora Eu nunca queria o teu nome É uma alma voa Mas a coro do sul Ó, velha e livre histórias Paramor que euindustri Já viaja lá Têmas famílias Duas caras É a pena Onde é ela É a pena Rasgada e fumante Fala U Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal